Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para fechar as de hoje, com a análise do açaí, a operação aqui é o atacarejo, saído ali de dentro do grupão de açúcar, posteriormente também com a saída do Cassinoc, como dito em nome, às vezes aqui não consegue gerir nem a lojinha da esquina, que dirá uma operação desse tamanho, e agora uma Corporation sem controlador específico. A decisão da entrada no primeiro trimestre de 2023, há análises anteriores aqui na descrição desse vídeo, como sempre, para quem quiser acompanhar todo o processo de evolução da tese e da tomada de decisão. A abertura da estrutura de acionistas na tela, para o pause, como dito, Corporation sem controlador específico. A evolução do preço desde a última análise na tela, com forte queda novamente, sem qualquer sentido. Como dito, se tivéssemos queda, teríamos forte alocação, resultando em um primeiro aumento de 2 terços da posição total nos R$ 8,61, como colocado aí na tela, seguido de um aumento de 40% da posição nos R$ 7,36 por ação, que serão seguidos de mais aumentos se continuar caindo. Tenho total interesse em alocar aqui o máximo possível, quanto mais desconto der, mais dinheiro entra. Finalizado o processo de expansão no quarto trimestre do M23, analisado aqui no canal, e tendo feito o último pagamento pelo extra em janeiro desse ano, agora a gente tem o foco na redução da alavancagem com melhoria operacional, que vem acontecendo consistentemente. Então não vejo mais sentido de muito frufru na análise, é bem direto aqui, uma vez que a gente vê claramente melhoria contínua com um horizonte muito positivo para a operação. Passando diretamente ao do Diligence, a gente vê os destaques com resumão aí do trimestre na tela, para o pause, para quem quiser ver o ponto a ponto, eles abordam um pouco mais do que eu vou falar aqui, eu estou focado no que interessa efetivamente. A gente passa então a operacional financeira, com receita líquida, com crescimento de 9,2% ano contra ano. A abertura do Like for Like, venda nas mesmas lojas, Like for Like é o que se usa geralmente para varejo de supermercado, esse tipo de coisa, mostrando aí continuidade da evolução orgânica, além da expansão de lojas, forte espaço para evolução com maturação das lojas convertidas do Extra. Margem bruta com crescimento, 16,2% para 16,4% nesse período, que é bem positivo. A gente tem a continuidade do forte controle das despesas. O SG&A tem uma leve elevação de 10,9% como proporção da receita líquida para 11% nesse trimestre, que ainda assim deixa um EBITDA elevado. Pré-IFRS, porque nesse tipo de operação é importante considerar os aluguéis, então pré-IFRS crescendo de 12,1%, ano contra ano, com a margem indo de 5,4% no mesmo período do ano passado, para 5,5% nesse período. Parece um aumento módico de margem, mas para esse tipo de operação que opera, basicamente com margem mínima de atravessamento, é bem positivo. Fechando aí o trimestre com lucro líquido de 156 milhões, queda de 15,7% ano contra ano, muito positivo e mais um ponto de resiliência da operação. Lembrando que isso daqui é com uma alavancagem cavalar gigantesca. Falando em alavancagem, a gente tem uma nova redução da mesma, agora não apenas por melhoria na EBITDA, mas também por redução da dívida líquida, indo de 3,65 vezes de dívida líquida sobre EBITDA no trimestre passado para 3,52 vezes nesse trimestre, como podemos ver ali, com redução na dívida líquida. Ano contra ano é ainda mais impressionante, mas aí começa a ficar um negócio que é esfregar na cara dos outros, não precisa. Isso com liability management, com gestão da alavancagem, reduzindo o custo médio da dívida e melhorando o duration, o prazo médio de pagamento. Na tela, mais informação, ou seja, a operação, zero dificuldade de lidar com isso daqui. Melhorando consistentemente. Resultando em uma melhoria também na projeção da dinâmica da estrutura de capital. Com redução novamente no guidance para esse ano e 2025 no que tange ali a alavancagem esperada. Auxiliado também por redução nos investimentos previstos para o ano que vem. De 20 lojas para 10 lojas com abertura esperada. A minha posição está aqui do lado. A gente vê ali mais duas posições, com 10,48 foi dobrada a posição. 8,91, aumento de 66,6%, 2 terços da posição. E 7,36, aumento de 40% na posição. Finalizando, a operação muito bem alinhada, zero preocupado aqui com forte entrega operacional. Melhoria já contratada com maturação das lojas. A gestão conservadora e adaptável, como mostrou pela redução agressiva no CAPEX para 2025, para lidar justamente com aumento de juros atual e por aí vai. O preço com muito espaço para evolução, o preço que eu digo, o preço do ativo, acompanhado da operação. O modelo de negócio de atacarejo muito positivo, especialmente nesses momentos mais pressionados de mercado. Se der espaço, teremos mais forte aumento da posição, como a gente falou na análise passada e fizemos aqui. E dúvida? Dúvida, eu estou sempre no Instagram. Arroba Investir com Sim. Só ir lá, falar comigo, não trago a pessoa amada. E vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã em mais análise aí no canal e no Movimento da Semana. Valeu galera, beijão!